Cidade E agora, a turma do Balão Mágico Primeiro, Simone Eu gravei o primeiro disco, eu tinha 4 anos e meio Porque minha mãe tinha que ficar cantando a música pra eu decorar Porque eu não sabia ler Então ela ficava cantando, assim, horas de uma hora que eu falava Mãe, eu não aguento mais essa música Ela falava, vem quando você não aprende a música inteira Eu não posso parar, porque você não sabe ler, você tem que travar E na primeira formação, Simoni cantava ao lado de Mike, que hoje mora fora do país E Tobi, que tá na área pra relembrar os velhos e bons tempos do balão A Galinha Magricela foi, pra mim foi, especialmente pra mim foi maravilhoso, né Que foi o primeiro sucesso, assim, do Balão Mágico A Galinha Magricela E bota um, e bota dois, e bota três A música, como muitas outras do grupo, virou um clipe divertidíssimo Simoni não esquece alguns detalhes dessa gravação Eu lembro que tinha o tal do chroma key Não existia o cenário Então a gente ia ficar assim, ah, aí o diretor ficava Agora fiz que a Galinha tá entrando Ah, Galinha Magricela E a Galinha tá entrando, sabe Era o máximo, era muito engraçado Eu conheço uma galinha Galinha da vizinha Galinha Magricela Esse foi o primeiro disco que chegou na minha mão É, foi o primeiro que foi o grande sucesso da Galinha Magricela E esse daqui foi o primeiro disco de ouro Que o Balão Mágico recebeu no Chacrinha, né Foi uma emoção, tá todo mundo aqui com cara de choro Foi uma coisa incrível mesmo Eu conheço uma galinha Galinha da vizinha Vezinha Magricela E depenada Vezinha Magricela